E a gente começa esse primeiro bloco do programa com gastronomia diretamente do coração da Pininca aqui no Sagritos Botequim. E está acontecendo, começou essa semana, o terceiro circuito gastronômico de verão. E as casas que são parceiras do meu programa estão participando, estou falando do Sagritos Botequim e do Antônio Bar e Restaurante. Ozzy, pega de pertinho que eu vou explicar primeiro o prato do Antônio. Por favor, coloque o telefone na tela das redes sociais para vocês aí. Esse aí é o salmão imperial, um salmão crocante com risoto de limão siciliano e alho poró. E esse segundo maravilhoso aí está aqui no Sagritos Botequim. É um trio de frutos do mar. Lula empanada, bolinho de bacalhau e pastelzinho de camarão com molho agridoce. Do meu lado hoje, meu convidado, vai estar comigo no programa dessa semana e da semana que vem, doutor Tiago Abudio, defensor público, que está lançando o livro Entre Putas, Ratos e Juízes. Semana que vem vocês vão entender tudinho sobre o livro. Mas eu hoje estou assistindo aqui para provar de boa gastronomia, que eu sei que ele gosta muito de comida boa. A família toda, né? Ah, as crianças adoram a comida boa. E aqui com certeza vocês vão encontrar. Ó, gente, os pratos, todos estão R$ 36,90. Tanto do Antônio, quanto aqui do Sagritos, tá? E tem mais. Tem trinca de choppinho de domingo à quarta-feira, das 18h às 22h, 12h95. Exclusividade desse chopp fantástico, que é um chopp colorado, é um chopp artesanal. Uma exclusividade maravilhosa aqui do Grupo Sagres, em todas as casas que vocês vão encontrar. É um chopp à base de mel e trigo. E eu sei que o meu convidado gosta de coisa boa, e eu trouxe ele com exclusividade para, antes do festival começar, lançarmos para você essa novidade bacana do Grupo Sagres. Doutor Tiago Abudio aqui do meu lado. E, beleza por... Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Chamei para coisa boa, né? É, para coisa boa. Experimentar essa comida aqui é um privilégio. Você é adepta a frutos do mar no seu dia a dia? Gosto muito. Não como frutos do mar em geral, rotineiramente não. Como muito peixe, mas frutos do mar mais no final de semana, deixo para o lado da extravagância. É verdade. Tiago, você experimentou esse choppinho? Olha que espetáculo. Muito bom. Nossa. Carimba aqui, Davi. Aqui. Você lançou esse livro agora no final do ano passado. Semana que vem a gente vai estar falando mais profundamente sobre sua carreira, sobre ele. Mas o nome deu o que falar, hein, cara? É, tem muita história aí dentro. E essa capa ficou muito bonita. Minha cunhada que desenhou isso aqui, na verdade, ela fez uma colagem a partir de três quadros, né? Já em domínio público disso do século passado, século retrasado. E o título muito forte, chamou muita atenção. E a gente vai ter a oportunidade de explicá-lo. Desmembrar esse assunto. É, no nosso próximo encontro. Hoje é chopp. É verdade. Gostou do chopp, Caldoré? Gostei, ele é adocicado, ele tem um finalzinho de mel. Esse frutado, né? É. Um finalzinho com mel. Mel e trigo, me parece, né? É verdade. É verdade. Muito bom, muito bom. Eu não tinha experimentado esse aqui ainda. Gostei muito. Achei fantástico. Você vai encontrar em todas as casas do Grupo Sács. Aqui, no Mexicano, no Antônio e no Vikings. Tá? Aqui, estou falando dos sagritos. Tiago, você hoje é minha cobaia, tá? Você veio lançar o terceiro circuito gastronômico de verão, que é um evento que aquece a economia da cidade, movimenta, um preço justo que toda pessoa pode pagar e delícias maravilhosas da nossa terra. É verdade. E só coisa boa, né? Só prato bom, só comida boa, enfim. É uma oportunidade das pessoas conhecerem os restaurantes da cidade. É uma oportunidade das pessoas frequentarem lugares que possivelmente não frequentam. Enfim, e conhecer o que nós temos melhor para oferecer na nossa gastronomia em campo. Você vai provar o Daiquiri agora. O Daiquiri é feito de rum bacardi, rum importado, prata, com limão siciliano. Quero o seu veredito desse drink. O drink vem em forma de frozen, que eu achei refrescante, propício para a estação que nós estamos vivenciando atualmente. É, ele é forte, puxado no limão, mas bastante saboroso. E geladinho. É geladinho, é para tomar agora. Tiago, olha só. Esse salmão foi um dos vencedores do antigo festival gastronômico que teve em Campos. Foi o prato vencedor. Era chamado salmão dos deuses, deram uma incrementada nele agora. É o prato do Antônio. Quero que você experimente para ver o que você acha, porque é uma peça de salmão linda, linda, linda. Esse risoto de limão siciliano é fantástico. Esse creme de açafrão é top de linha. E eu acho que você vai gostar muito, tá? E aqui, gente, olha isso aqui. Anelzinho de lula. É de botequim, mas é de botequim chique, né? Botequim tradicional, que é o sagrado. São anelzinhos de lula. Bolinho de bacalhau, os dois são portugueses, portanto, se imagina a procedência, né? E o famoso pastelzinho, que combina com o chupim, com toda certeza. Vamos lá, Tiago? Partiu, né? Partiu, né? Um brinde aqui, ó. Um brinde aqui, ó. Por favor. Mais uma dose, ó. A galera tá tocando aí, ó. Tá pensando na agenda de nós dessa gravação aqui. Ó. O sagrito está aberto hoje. Inclusive, deixa eu falar pra vocês. Tem umas promoções muito legais, sabe, Tiago? Que os bares, às vezes, não inovam durante o verão. E o nosso... O verão, gente, é normal. As pessoas vão pra praia, é final de semana. Final de semana a vida continua. Todo mundo tem que trabalhar. Olha as novidades, ó. O Shopping Brama mais gelado, com a trincadinha, do 12,95. Tem, ó. Das 18h às 22h, tá? E de domingo, quarta, ok? Música ao vivo de segunda a sábado. Pra quem fica na cidade, tem diversão. Pode vir pra cá. Promoção diferenciada para grupos de aniversários. Esse ambiente climatizado que nós estamos aqui. Nós estamos aqui dentro e tem a parte lá de fora. Onde vocês podem até curtir a música ao vivo também. A pista papelinha, com um deck gostoso. Tem mais novidades, ó. Brinde da casa pra o aniversariante. Já sabe que aniversariante vier pra cá, ó. Aqui as nossas redes sociais. Nosso telefone pra reserva. Do Sagritos, tá? Vou falar um negócio de Sagritos. A picanha na chapa que tá aqui, Tiago. É fenomenal a picanha. Vou te chamar qualquer coisa pra você vir comer, comeu. E os drinks maravilhosos que agora vai contar com Caipitanga. E também vai contar com Morrito. Então, já consta no cardápio de verão agora. A nossa tradicional Caipitanga, né? Vida que é um charme da nossa terra aqui. Agora tá disponível nas casas do Grupo Sagres. Pra vocês curtirem. E o nosso famoso Morrito, tá? O festival de verão rolando a partir de agora e indo até 17 de fevereiro. Seu vídeo, Edito. Muito bom. Quero agradecer a você pelo convite, a Marcelo pelo convite. Parabenizar o Marcelo, que é um amigo de longa data. E dizer pra ele que isso aqui pra mim não é surpresa. Porque, na verdade, ele sempre primou pela qualidade. E realmente tá muito gostoso, muito saboroso. Quem vier vai ficar satisfeito. E com preço justo, né, Tiago? Com um prato com essa quantidade, né? Essa ideia do festival é sensacional. Porque, na verdade, ela dá oportunidade às pessoas a conhecer. Conhecer a nossa gastronomia, como eu disse. E é acessível às pessoas, né? Porque é um preço realmente justo. Ah, o Tiago falou. Um preço justo, acessível. Vocês podem optar pelo Sagres. Pelo Sagritos. Ou pelo Antônio. Você vai estar super bem servido. Com frutos do mar. Shopping gostoso, gelado. E drinks maravilhosos. Semana que vem, a gente vai estar batendo um papo muito legal. Porque a gente vai estar falando profundamente sobre o livro. Também um pouco da sua carreira de defensor. Que tem 18 anos com êxito aí no nosso município. É verdade. A gente vai ter oportunidade de estrinchar alguns assuntos. E vai poder abordar esse livro. Que é uma aventura que eu fiz pela literatura, né? O primeiro romance, enfim. É a terceira obra, né, Tiago? É a terceira obra, mas na verdade esse é o primeiro romance. As outras foram frutos de trabalhos profissionais. Um resultado de um trabalho de mestrado. Outro, uma coletânea de petições. Enfim, esse é um romance. É uma outra história. Mas é uma visão do sistema de justiça criminal. Sob o olhar de um defensor público. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Semana que vem vocês vão ver na íntegra essa matéria. Ficou incrível para vocês que curtem o nosso programa. Bate para cá para o Sagritos, para o Antônio. E vem participar do terceiro Circuito Gastronômico de Verão. Uma realização da Liga Gastronômica de Campos, tá? Um forte abraço para o Marcelo aí. Parabenizando você pelos pratos. Pela ideia de estar inovando mais uma vez, tá, meu amigo? Estou contigo no ar. E você que está em casa, está com água na boca? Corre para cá, para o Sagritos, para o Antônio. Vocês vão gostar demais, tá? Um brinde de boa sorte. Sucesso para você, para o Marcelo e para todo mundo. Muito obrigado. Saúde para todos nós. Roda a vinheta aí, porque eu vou lá para o meu estúdio no Boulevard, tá? Mas vem para o Sagritos. E vem para o Antônio. E vem para o Antônio.